Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde para quem é a hora que você for assistir esse vídeo. Bom, pessoal, eu já deixei um recadinho na minha comunidade que eu estou pensando, pensando não, eu vou trazer essa semana um jeito todo dia, mas com conteúdo variado. Então, eu deixei lá uma votação para vocês estarem votando, se vocês querem o conteúdo variado, ou se vocês querem continuar o kit de cozinha. Mas, porém, eu quero trazer também a sequência do kit de cozinha, mas eu gostaria de trazer a semana toda de conteúdo variado, porque faz dias que eu não estou postando vídeo aqui para o canal. Então, eu preciso que vocês deixem nos comentários e lembrando que os vídeos vão ser liberados às oito horas da noite, depois das oito horas da noite, por conta que meu filho é quem edita meus vídeos aqui desse canal. Então, eu peço que vocês ativem as notificações, porque é muito importante você ter um outro dia, eu postando à noite, vocês têm um outro dia para você estar assistindo aí os vídeos e também as playlists, porque eu vou estar deixando as playlists. Então, é muito importante você ativar as notificações e não se esquecer de quando eu postar o vídeo, deixar aí um joinha para mim, porque é muito importante, assim você vai me ajudar e eu vou seguir a semana toda com o G todo dia. Então, eu espero vocês até amanhã, se Deus quiser e já peço para vocês ativarem as notificações, porque a partir da amanhã à noite eu vou estar trazendo o G todo dia essa semana. Então, um beijão para todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Beijo!